Deus fez as plantas, perguntou a cada uma como elas gostariam de ser. Uma gostaria de ser grande e poderosa, a outra gostaria de ter um perfume adorável, como o jasmin. Uma desejava ter flores vermelhas, outras queriam ter flores amarelas. Todos os desejos, Deus satisfazia com muito prazer. Assim, ele perguntou a uma plantinha. Então, querida criatura, qual é o seu desejo mais íntimo? Você quer ser grande ou pequena? Ter flores amarelas, vermelhas ou azuis? Ah, está tudo bem para mim. Com prazer, ficarei presa ao solo e também tereis espinhos. Mas se puder satisfazer o meu único desejo, é que minhas flores mantenham-se até o nascimento do menino Jesus. Aí, Deus sorriu amavelmente e deu a plantinha à sua forma. É, ela cresce bem discretamente, rente ao solo e suas folhas são cobertas de espinhos. A flor, porém, brilha como uma linda estrela prateada. A flor é uma linda, linda, linda estrela prateada, como se fosse uma estrela. E mesmo florescendo e sendo colhida no verão, continua viva até que venha a época do Natal para alegrar o menino Jesus.